Ia ser a ultrapassagem mais linda da corrida, mas não, teve que cagar no final Vambora Largamos Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco E estamos em Vallelunga, uma pistinha muito legal na Itália, com um mod também italiano Não, o que é isso? Mas agora... Comecei a me dar mal nas corridas no começo também, é isso? Cinco voltinhas aqui em Vallelunga, usando um mod italiano do Fiat, tipo de algum campeonato Aparentemente que existe na Itália, chamado Fiat, tipo competicione O mod é tão legal que mesmo Sendo tração dianteira Que é uma das coisas que eu mais abomino na face da terra Carro de corrida com tração dianteira Eu achei que valia a pena gravar um vídeo com ele Porque ele é muito bem feito, muito interessante A dirigibilidade dele é bem legal E combina certinho com essa pista aqui Com uma pista travada, que com um carro um pouco mais potente não daria muito certo Nossa senhora Mas que com esses carros aqui de baixa velocidade e de baixa potência Fica mais interessante Eu estou correndo com inteligência artificial em 95% Agressividade em 70% E a gente já vai aqui completar a primeira volta O circuito ele tem basicamente dois... Duas sessões distintas Essa primeira aqui que a gente vai Correr agora A gente vai passar por ela agora É a parte de alta velocidade Ela tem essa curva aqui, ó Eu acho sensacional essas duas curvas aqui Ó, ela é inclinada, cara É bem legal E essa segunda curva aqui pra direita também Também inclinada com essa Ondulação Esse solavanco no meio dela ali Que eu acho muito legal Dar um ritmo bem legal Aí a gente tem mais essa reta oposta aqui E depois começa a parte travada Vamos ver se eu consigo chegar nesses carros no final dessa volta Pelo menos Eu odeio o carro tração dianteira Porque ele deixa mais evidente ainda Uma das minhas principais falhas Como piloto Que é ficar dando Toquinhos no acelerador No meio de uma curva Isso num carro... Isso num carro traseiro já é ruim Num carro dianteiro é pior ainda Porque... O carro começa a sair de frente Ai... E aí eu não consigo fazer a curva direito Nossa... É bem travada essa parte É bem travada essa parte Force feedback tá bem legal Meu Deus... Uh... Uh... Deu certo... Vamos chegando Vamos ver se... Até o final da corrida eu consigo... Chegar nesses caras aí Mas ó... Tamo no ritmo já Essa parte é muito legal cara E aí eu achei... Eu achei essa... Essa combinação bastante interessante Falei ah... Vou gravar um vídeo aqui Pra compartilhar com o pessoal Que assiste ao meu canal Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui Que é... Compartilhar esses achados Não é nenhum achado mas... Esses combos... De combinação Pista carro Que eu me divirto Aí eu gosto de vir aqui Compartilhar com vocês Já que obviamente... Não é pela qualidade da pelotagem que vocês veem aqui Nem pela qualidade da pelotagem que eu gravo os meus vídeos Mas pela... Pra compartilhar esse posto em comum que a gente tem aqui Um momento bastante difícil que todo mundo tá passando no país né Mais um Aliás... Que a Itália também tá passando né A gente tem aqui um simulador italiano Com um carro italiano numa pista italiana Enfim... Vamos nos divertir aqui Porque isso a gente pode fazer ainda Vamos ultrapassando aqui geral Agora sim Oia que da hora Nossa senhora Opa Olha a agressividade como que tá alta Os caras não tão perdoando mano Eu queria tentar fazer lado a lado essa curva aqui Mas eu acho que não vou conseguir fazer Quarta volta já Cara... Cara... É um carro muito gostoso de pilotar Impressionante Olha o drible Nossa... Nossa... Por que que eu coloquei a primeira marcha ali? Eu não sei Inteligência artificial do Assetto Corsa Cara foi um caminho duro mas eles melhoraram né Impressionante No começo era impossível Era uma das coisas mais bizarras que eu tinha visto já Mas aí com o tempo eles foram Então... De pouquinho em pouquinho Galgando em qualidade aí E a gente tá... Ó... Minha câmera tá com problema Eu não sei porque que ela tá... Ela tá desligando sozinha mas Não perdemos quase nada aqui Foram só... Dois, três segundinhos de corrida Eu disse que... A gente foi chegando nessa qualidade aqui no Assetto Corsa Com muito trabalho da Konos Ao longo dos anos E hoje tá bem legal Eu não sei se é meu cartão de memória que tá dando problema Mas olha eu vou te falar GoPro é foda viu Eu achei que... Que ia resolver meu... Cara... Segunda vez que ela... Que ela desliga em... Em... Segundos de uso Eu não sei o que tá acontecendo GoPro é problemática demais cara Agora vai hein Por fora meu querido Nossa... Por fora da pista Mas ia ficar tão bonito Meu Deus Meu Deus Que triste Mas é impossível fazer alguma coisa decente nesse canal aqui Hahaha Ah... Ia ser a ultrapassagem mais linda Da corrida Mas não Teve que cagar no final Mas é isso aí senhores Última voltinha aqui já Não vou me estender muito Depois que acabar Porque eu acho que vai acabar Travando de novo a câmera Tentar achar um cartãozinho de memória melhor Pra ver se com isso ela melhora De repente que parou de... Começou a fazer isso Não sei o que aconteceu Mas ó... Recomendo a todo mundo essa combinação aqui A pista é muito legal E o carro Pra quem gosta de tração dianteira Eu tome travamento de novo Pra quem gosta de tração dianteira É um prato cheio esse carro Décima sétima posição Eu vou... Finalizar por aqui já Porque tá difícil Terrível a GoPro Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado Deixa like, comenta, compartilha A gente se vê nos próximos vídeos Beleza? Falou, tchau, tchau